É tudo muito discreto É tudo muito correto É tudo muito estranho É tudo muito mistério É tudo muito céu É tudo muito mar É tudo muito amor É tudo muito confuso É tudo muito absurdo É tudo muito marcante É tudo muito interessante É tudo muito chato É tudo muito delitado É tudo muito na cara É tudo muito caro É tudo muito lento É tudo muito violento É tudo muito A É tudo muito Z É tudo muito tudo É tudo muito lindo, é tudo muito rindo, é tudo muito pesado, é tudo muito gostoso, é tudo muito vida, é tudo muito Deus, é tudo muito seus, é tudo muito meus, é tudo muito nossos, é tudo muito antes, é tudo muito depois, é tudo muito escândalo, é tudo muito corrupto, é tudo muito estranho, é tudo muito mistério, é tudo muito A, é tudo muito Z, é tudo muito tudo. É tudo muito discreto É tudo muito correto É tudo muito estranho É tudo muito mistério É tudo muito céu É tudo muito mar É tudo muito amor É tudo muito confuso É tudo muito absurdo É tudo muito marcante É tudo muito interessante É tudo muito chato É tudo muito delicado É tudo muito na cara É tudo muito caro É tudo muito lento É tudo muito violento É tudo muito A, é tudo muito Z, é tudo muito tudo É tudo muito tudo É tudo muito tudo É tudo muito tudo Legenda Adriana Zanotto